Esse bolo bonina de morango e iogurte é uma verdadeira delícia. Assista e compartilhe, mas faça também para você provar. Em uma tigela grande ou recipiente e um fuê, misture um ovo, um a um, depois o açúcar, depois os três iogurtes, os 100 gramas de manteiga derretida, as duas colheres de extrato de baunilha, a colherinha pequenininha de sal fino, as 300 gramas de farinha de trigo bonina, sempre aos poucos e o fermento por último. Ah, e não esqueça do morango, depois que você acomodar de uma forma untada e farinhada, coloque o morango e leve a assar por mais ou menos uns 40, 45 minutos a 180 graus. Viu? Ele vai soltar a água, você vai pensar que ele não vai dar certo, mas vai sim.